Bora pra mais um vídeo aqui no canal da Schuster Papelaria. Pra quem não me conhece, eu sou a Bruna aqui da Schuster e hoje o nosso vídeo é num lugar bem diferente. Esse aqui é o depósito de uma das nossas lojas e eu vou mostrar tudo isso aqui. O que que é? São itens novidades da Estilibra que acabamos de receber. Então, bora conferir. A gente deixou tudo aqui empilhado, setorizado, porque a gente faz a conferência da nota pra ver se tá tudo certinho, se não vê algum pedido, algum item errado. Chegou aqui muitas opções de calculadora. Olha que fofurinha no rosa, tem também no azul. Outras opções lá no fundo. Tem também lápis de cor, 24 cores e 12 cores. Kitzinho de grampeador da Estilibra de panda e também já vem com grampo. Kitzinho de escritório. Acho que eles estão encaixados. Deixa eu ver se eu consigo tirar um. Na verdade, aqui são dois, tá? Vem com clips de dois tamanhos e prendedores de dois tamanhos. Vindo aqui pro lado, temos o quê? Marca texto, kitzinho da Lunix. Clips colorido. O nosso Tilembreche Checklist no preto, gente. Olha que lindão que ele é. Temos aqui canetas esferográficas. Nossa borrachinha de picolé com cheirinho maravilhoso. Joguinhos aqui. Temos aqui a parte Eco com os clips Eco. A embalagem dele é feita, se eu não me engano, acho que 30%. Tá aqui, se eu não me engano, ó. 30% feita de palha. Temos aqui lapiseira de cenoura. Tá lacradinha, não vou conseguir abrir. Mas ela é super fofinha, o desenho dela tá aqui na lateral. Temos compasso, apoio ergonômico, dois modelinhos. Lápis da linha Lunix. Apontador Magic. Apontador da linha Hype. Vamos abrir. Olha que legal, eles vêm nesses saquinhos. Pra proteção deles. Chegou bastante cola 2 em 1. Essa cola fez sucesso. Ela conta com duas pontinhas. Aqui é uma pontinha tipo de biquinho de caneta. E se rosquear, tem a ponta pincel. Seguimos aqui com modelos de apontador. Esse aqui eu acho que a gente não tinha ainda. Não me lembro dele. Temos clips colorido. Mais opções de bloquinho de lembrete. Olha essa fofurinha. Sou apaixonada. Apontador de coelhinho. Olha esses coelhinhos nessa caixa. Tem então rosa, azul e branquinho. E vindo pra cá, temos reguinha de panda. Novidade, a gente não tinha ainda. Temos aqui pastilhinha aquarela. Opções de clips que vem dentro de um coraçãozinho. Clips também é de coração. Tem tesourinha de zebrinha. Olha que fofura. E gente, ela é uma tesoura plástica. Impossível cortar outras coisas além de papel. Então, temos aqui lápis binais, lápis magic. Opções de fichas coloridas. Essa ficha aqui de um lado ela é pontilhada e do outro ela é pautada. E a ficha é colorida. E tem essa outra opção, super legal, da Tilibra. Que ela é a folhinha branca, mas de um lado também é pontilhada e do outro pautada. Mas ela tem essa tarja colorida na parte superior. Temos aqui modelinhos de fita corretiva. Temos aqui de nuvem. E aqui temos de cenoura. Esse kitzão que eu tava ansiosa pra receber é um kit de canetas hidrográficas. Mas na ponta é um carimbinho. Olha que fofura. Tem mais opção de apontador, mais opções de lápis. Também chegou apontador de pandinha que ainda não tínhamos. Opções aqui, ó, de tesoura da linha Sorró. Clips, cola em bastão. Pranchetas da linha Sorró que fazem sucesso aqui. E também muitos corretivos. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, já deixa o seu like. E conta aqui pra mim nos comentários qual item da Tilibra que tem aqui nas nossas novidades que vocês mais gostaram. Meu preferido, e eu já vou até gravar um videozinho pro nosso Instagram. É esse kitzinho de canetas. E na ponta é carimbinho. Sem falar que vem nessa embalagem super prática e fofa.